O item 19, processo 48.526.92.2012.00. Recurso administrativo interposto pela CEMIG, Distribuição, em face do AI 42 de 2013 da SFE, que trata da fiscalização para verificar o cumprimento durante o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2011, do disposto no módulo 8 dos procedimentos de distribuição. O diretor relator, doutor Edvaldo Santana, informa que há pedido de sustentação oral. A fiscalização ocorreu de 11 a 15 de 6 de 2012 e teve como objetivo a verificação do cumprimento por parte da CEMIG-D durante o ano 2011, disposto no módulo 8 do PRODIST. Em 19 de 9 de 2012, foi emitido o TN, que indicou 16 constatações, 12 não conformidades, uma recomendação e 12 determinações. Em 26 de 10 de 2012, a CEMIG-D apresentou sua manifestação. Após a análise da manifestação da despidora, a SFE penalizou pelas não conformidades aí listadas e emitiu aí, em 10 de 5 de 2013, com multa de mais de 18 milhões de reais. Em 3 de 6 de 2013, a CEMIG interpôs recursos que requeriam o cancelamento das penalidades de multa que lhe foram aplicadas e a revisão da dosimetria, com a consequente redução de seus valores para todas as não conformidades apenadas, caso se entenda que a aplicação da multa deve prevalecer. Após o juiz de reconsideração, a SFE reduziu a multa aplicada para 18 milhões e 600 mil reais, devido ao cancelamento da N5, e encaminhou o processo para a deliberação da diretoria. Em 19 de 9, o processo foi realmente distribuído. Em 3 de 11 e 21 de 11, a apresentação da despidora encaminharam a documentação para comprovar a situação de emergência apontada na N6 do AI e um memorial, respectivamente. Também teve uma reunião comigo realizada aqui na ANEL. É o relatório. A sustentação é real, será feita pela doutora Maria João Rolim, representante da empresa CEMIG. Boa tarde a todos. Obrigada aí pela oportunidade. Eu vou levantar alguns aspectos jurídicos relacionados a esse auto de infração, que eu acho que se aplicam não só a esse auto, mas qualquer auto de infração, para que a fiscalização possa cumprir o seu objetivo maior de dar segurança para o serviço. Bom, além dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, a aplicação também se aplica também ao caso, os princípios penais, como já temos vasta jurisprudência nos tribunais. O que significa dizer que a fiscalização, ao fazê-lo, deve-se a ter também a tipicidade e a estrita caracterização da infração, análise do nexo causal entre a conduta e o fato imputado e a avaliação e a verificação dos prejuízos da conduta. O que leva, óbvio, à dosimetria da pena e chama aí para o artigo, em especial para o artigo 8º da Resolução Normativa 63, que prevê a conversão da pena em advertência e a avaliação do potencial ofensivo, o que se entende deve ser aplicado quando a conduta é primária e quando verificadas as condições. E o que torna óbvio e prevê que a fiscalização não se torne arbitrária. No alto em questão, o valor é expressivo, bastante expressivo, antes desse estávamos analisando um alto de um milhão, agora estamos avaliando um de 18 milhões, em face especificamente da... se torna bastante desproporcional em face especificamente da generalidade da caracterização da conduta, da desconsideração da conduta típica que vem descrita no Prodiste e da desconsideração, em particular, de fatos e documentos relevantes trazidos pela empresa em sua defesa. Nas alegações, em consideração às alegações mais especificamente, já estão todas nos autos, bastante detalhadas, mas eu gostaria de chamar a atenção para alguns pontos. Trata-se de avaliar o módulo 8 do Prodiste no que tem já apuração de indicadores de continuidade e a compensação aos consumidores. Então, o objetivo é que se proteja o consumidor e que haja a devida compensação com a correta verificação dos indicadores. A alegação, primeira, é que a CEMIG, a empresa concessionária, não disporia de dados de medição para fazer apuração de alguns dos alimentadores para fins de apuração da perda técnica. Ocorre que ela não disponha do modo exato que a fiscalização queria, mas não existe no Prodiste uma fórmula que determine como deve ser. Não houve nenhum prejuízo como reconhecido no alto para apuração da perda técnica, que foi devidamente apurada e comprovado pela empresa que foi feita a medição. Inexistiu também prejuízo ao serviço e a conduta, se fosse o caso de verificada, seria primária. A segunda chama mais atenção, trata-se da comprovação da situação de emergência para fins de cálculo dos indicadores. Assume-se na casa, entendo eu, que somente o decreto municipal, estadual, se aplica a comprovar a situação de emergência. Bom, isto não está também em nenhuma norma e restringe, sim, os meios de prova. Óbvio que não pode ser qualquer meio de prova para comprovar a situação de emergência, mas no caso específico, das 18 situações indicadas, 10 decretos municipais foram juntados e, portanto, peço que desde já sejam considerados na revisão da pena, além de dois boletins de ocorrência emitidos pela polícia, detalhando toda a situação, e seis boletins de defesa civil estadual, além de outras provas. As demais, gostaria também de ressaltar que essa casa já aceitou outras provas e outros casos similares. Ademais das outras notificações, as outras não conformidades e não terei tempo de ir por todas elas, chama atenção aqui para o expurgo indevido de interrupções no cálculo dos indicadores. Essa multa é absolutamente desproporcional, sendo que foram observados apenas 3,26% de erro, ou de erro incorrido pela concessionária, e a multa é 50% do alto, ou aproximadamente 50% do alto. A conduta, de novo, é primária, se caracterizada. O erro prejudicou a própria empresa, diga-se de passagem, porque se tivesse feito todas as deduções, todas as interrupções corretamente, o valor seria a seu favor. Ou seja, ela foi penalizada duas vezes. Há também uma indicação de divergência na compensação aos consumidores. Nesse caso, gerou a fiscalização determinações que foram, em tempo hábil, cumprido pela empresa, e ainda assim, compensando os consumidores sobejadamente, e ainda assim, a aplicação da multa também foi bastante expressiva e desconsiderada, essa compensação, o que torna a dosimetria vulnerável a críticas. E, por fim, a compensação também aos consumidores, em divergência da questão dos horários, aí entre o início e o final da interrupção. Por divergências irrisórias também, bastante irrisórias, manteve-se uma multa bastante expressiva, e a conduta também primária. Em conclusão, e aproveitando meus quatro minutos, eu gostaria, não vou aproveitar todos, vou deixar alguns para vocês que estão cansados, imagino eu, eu gostaria de chamar a atenção que a fiscalização tem um papel principal de manter qualidade de serviço. E para que ela continue tendo a credibilidade, é preciso que ela siga esses princípios básicos, jurídicos, e que atenda não só a forma. Então, no caso específico, acho que o alto deve ser revisado, a dosimetria ajustada, em função de não atender a tipicidade necessária em alguns casos, desconsidera os argumentos da defesa, o que acho bastante grave, as multas são visivelmente desproporcionais, e a dosimetria não é considerada adequadamente, sendo todas condutas primárias. Gostaria também de lembrar que, ainda que a resolução normativa fale que isso é uma faculdade, atendendo a princípios penais, verificadas as condições, sendo primária a conduta, sendo diligente a concessionária no ato da fiscalização, não há o porquê de não se aplicar. Deveria ser aplicada, porque o poderá não é apenas uma faculdade para administração pública, mas um dever para a boa fiscalização na maioria dos casos. Agradecer a todas as oportunidades. Obrigada. Procuradoria. Aqui é um auto de infração que tem diversas não conformidades, questões fácticas complexas, mas não foi objeto de análise da Procuradoria, então a manifestação nesse caso fica prejudicada. A não conformidade N2 decorreu da falta de dados de medição de corrente para 17 dos 58 alimentadores que faziam parte da amostra fiscalizada. Em seu recurso, a CEMIGD alega que não há exigência legal que determine que a distribuidora dispõe de dados de corrente dos alimentadores e que estava sendo atendida a obrigação de efetuar a medição para apurações de perda. A SFA mantive a penalidade, pois entendeu que a condição de atualidade não foi atendida pela CEMIGD, uma vez que tendo a concessionária a supervisão e captura de correntes elétricos de seus alimentadores, esse tema não foi capaz de identificar a falha de comunicação, erro que inviabilizou informações e dados necessários para ferir a correta execução dos procedimentos previstos na apuração dos indicadores coletivos individuais. No entanto, mesmo que a medição dos alimentadores contribua para a medição de corrente, para uma melhor apuração dos indicadores individuais, sua instalação não é exigida em regulamento. Sendo assim, a ANEL deve avaliar o cabimento de tal exigência e, caso conclua pela sua pertinência, aprimorar a norma. Com a regulamentação vigente, não acho prudente considerar tal constatação como não conformidade. A não conformidade N6 decorreu da realização de expurgos indevidos relativos à situação de emergência, sem a comprovação por documentos. Dos 142 casos inicialmente considerados como irregulares, a fiscalização aceitou a justificativa da CEMIC para 124 interrupções. Posteriormente, a empresa encaminhou comprovações de mais cinco situações de emergência e alegou que no ano produz previsão de que a comprovação se dê exclusivamente por meio de decreto municipal ou estadual. Depois, como foi dito na sustentação oral, a empresa apresentou uma série de outros documentos comprovatórios. Aqui tem um detalhe importante. A SFE, talvez até nem seja quem faça mais isso, mas, em geral, a defesa da empresa, de documentos jurídicos e argumentos técnicos grandes, e a SFE e outros, em alguns casos, chegam a dizer que a empresa não apresentou qualquer fato novo. O relator vai lá olhar e vê que os argumentos da empresa estão cheios de fatos novos. Então, isso acho que é ruim. O documento vem muito grande. Às vezes, tem outras coisas para fazer e talvez não queira olhar com tanto detalhe os novos argumentos. Mas, às vezes, tem novos argumentos, sim, novos documentos comprovatórios. Concordo com as alegações da despidora. A situação emergencial deve ser comprovada, mas não necessariamente com os decretos exigidos pela SFE. tema que já foi objeto de pareceria da Procuradoria, como de número 1015. Dessa forma, entendo que a N6 deve ser cancelada. Para todos os casos de situação de emergência, a empresa apresentou um ou outro documento. E aqui, já fazendo uma ressalva, esse processo não foi encaminhado para a Procuradoria, porque esse ficou naquela transição entre o Jurosa, que era meio assessor, e os outros. E aí, quando a gente descobriu que o processo estava com a gente, isso já era duas semanas atrás, no início da semana passada, não tinha mais como mandar para a Procuradoria. Acho que eu apresento aqui os argumentos adequados, mesmo assim, um diretor, ficando desconfortável, tanto posso retirar de pauta, como pode ter um pedido de vista. Mas, para todas as mudanças que fiz aqui de desometria, tem argumentos. Como não houve qualquer problema de reclamação quanto ao enquadramento da infração, e, nesse caso, eu já tinha um parecer outro, que eu achei que poderia cortar algum caminho. A não conformidade N7 decorre da verificação de erro no cálculo do dia crítico em 100% dos conjuntos da CEMIG-D. Aqui fica aparecendo que a CEMIG errou para 100% dos casos. Não. Ela usou uma equação equivocada, que, como já na ostentação oral já disse, que prejudicou a própria empresa, mas a mesma aconteceu para todos os conjuntos que teve a ocorrência. Mas, significa que foi para todos os conjuntos da CEMIG, como está escrito aqui. O que resultou em erros de expurgo de interrupções, onde teve interrupção. Em seu recurso, a CEMIG informa que o erro foi corrigido e que o cálculo incorreto tornou-se desfavorável para ela própria. Assim, a distribuidora requer que seja cancelada a N7 e as determinações associadas. A SFE entende que a CEMIG confirmou a irregularidade e que o procedimento da empresa gerou graves danos aos consumidores. Não concordo com a SFE, não na sua plenitude. Apesar do erro, a nova contabilização dos dias críticos levou a uma situação desvantajosa para a distribuidora e a mesma não está exigindo devolução dos valores pagos a maior. Por isso, entendo que a infração existe, mas não com a abrangência e gravidade apontadas pela SFE. Por isso, acho prudente reduzir a abrangência para 30% e a gravidade para 3%. Aqui, só para dar uma ideia, antes a gravidade, acho que era maior, 50%, se eu não me engano. A multa anterior era 9.970.000, com a mudança que propõe, ela cai para 2.731.000. Essa não conformidade, ela sozinha representa mais da metade do total do alto de infração. A N11 decorre de identificação de 100 casos com divergência no cargo de compensação dos consumidores que tiveram seus indicadores individuais violados, sendo 9 casos no indicador mensal, 16 no trimestral e 75 no anual. Em seu recurso, a distribuidora apresentou o justificativo para 20 casos os quais foram acatados pela SFE. Entendo que a dosimetria não foi adequada, especialmente no quesito gravidade da infração e vantagem é oferida pela infratura, pois a distribuidora efetua a compensação dos consumidores. Dessa forma, acho prudente reduzir a gravidade para 10% e a vantagem é oferida para 5%. Nesse caso aqui, a multa anterior era de 6.569.000.000, a original, com a mudança, passa para 4.291.000.000. A N12 decorre da verificação de irregularidades em 24 casos devido à divergência de horário de início e do termo da interrupção com a primeira e última reclamação registrada pelo consumidor. A CEMIG confirmou as irregularidades, mas já justificou apontando instabilidade em seu sistema. Alegou ainda que em 14 dos 24 casos apontados, a diferença não ultrapassa 13 minutos e que o problema pontual, que ocorreu em função da migração do banco de dados, estando, portanto, regularizado. A SFE manteve a penalidade, tendo em vista que as ações para solucioná-la não afastam a responsabilidade da concessionária. Entendo que no caso da N2, apesar dos valores para a empresa ser dito como pequeno, apenas 13 minutos, mesmo assim eu entendo que a multa deve ser mantida. Aí tem um quadro para as inflações em que eu fiz modificações, que é a N7, N11 e N12. É a multa... Ah, não. E as... Algumas outras, a própria... Uma dessas aí, a própria SFE já tinha modificado. E a multa que era de 18.973.000. Com esse meu voto, com os ajustes feitos, passaria para 8.100.000. Diante do exposto, do que consta do processo, voto por conhecer no método da provimento parcial o recurso que já teve depois pela SEMIG-D contra o AI-42-2013, no sentido de reduzir a multa aplicada de 18.973.735,35 reais, para 8.107.274,93 reais, que devem ser atualizados no termo da legislação vigente. Está faltando esse texto aí no voto. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Eu peço o visto dos autos. Próximo item. Próximo item. Obrigado.